E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês, pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback, então pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim, mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso pessoal, fiquem com o vídeo, obrigado, beijo já, valeu e é nóis. Ah, eu entro num solinho aqui só pra dar uma aquecida, então. E aí, tá vendo? Eu falo que é sorte, é na sorte, mano. Inícius da rodada. Tá difícil, beleza. Só vou dar uma aquecidinha aqui. Inícius da rodada. Inimigo é aquecido. Inicius da rodada. Início da rodada. Como você aprendeu a jogar de sniper, só jogando. Mano, eu assistia muitos vídeos dos caras jogando de sniper e eu falava, ah, vou jogar. Tudo por questão de gostar, gostava de ver o vídeo pessoal de sniper e falei, ah, vou jogar de sniper também. Início da rodada. Oxi, oxi. O cara bugou ali, tio. Vamos lá. Vamos lá. Início da rodada. Tá pegando ferro. Minimigo atingido! Óculos, line 25 km, perma 3 de velo e 30 de vigor. Beleza! Início da rodada! Minimigo atingido! Minimigo atingido! Ah... Pra quem tá só de L9, não tamo mal não. 20 barra 9. Início da rodada! Sempre que vi o Lucas, dá vontade de aprender a medir. É, eu assisti esses caras também, mano. Daí eu... Eu... Achava mó da hora jogar de sniper e falei... Ah, mano... O cara deu no scope, deu 2 no scope. É normal o mil de fedeira a Kriptonita? É que eu não sei qual que é o cheiro da Kriptonita, então... Pode ser que seja normal. Morreu, tem mais um. Ah, eu tiro o foco... O cara... O cara... O cara... É, agora vai ter, né? Porque eu tenho... O boné de baseball... O cara... O cara... E aí, Lens, boa noite! Tem três anos que não joga! Caramba! E aí, Felipe, salve! Início da rodada! Enche-a e reduzido! E aí, Gabigol! Salve! Início da rodada! Início da rodada! E aí? Vamos matar daqui! Não tem... Atenção! Início da rodada! Início da rodada! Início da rodada! Início da rodada! Emício da rodada! O que é isso? Início da rodada! Início da rodada! Inicio da rodada Olha pro V1 é nóis, mano Inicio da rodada Double kill Pô, se eu tiver uma entrada um pouquinho antes, essa partida tinha ganho Pô, se eu tiver? Minimiga atingido Minimiga atingido Inicio da rodada O que é isso? 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 O que é isso?